oi 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 oi. O meu nome é Victor. E olá Philips. Olá pessoal de锐 francês. E meu nome é Rodolfo. É e nós somos esses 3 últimos retardados aqui. O Philips saiba que a sua voz é muito mais alta que a minha então que eu não consigo falar direito, Felipe deixando todas as pessoas do universo surdas. É, por isso que eu falei, olha as pessoas do universo. Bom, vamos então, vou ter que falar alto pra caramba aqui, vamos lá, eu vou pegar aqui a... Ah, eu queria tudo ser tubarão! Vitor, eu roubo, eu sou do mal. Vocês são muito do mal, sabia? Por que eu sou do mal, porque você não foi um tubarão? Exatamente. E eu vou ser lanceiro. Tá. Identifique-se! Mas não tem tubarão pra ver quem a gente tá identificado. Oi, Vitor. Uau! Esse é o Rodolfo, esse aqui é o Gamil. Sai de perto dos meus ouros, filha da puta! Ah, eu tô aprendendo! Tô saindo de perto dos meus ouros, seus... Ai, filha da puta, sua porra! Ah, eu sou o pior mergulhador da Eva! Caralho, como é que eu morro com um flash? Desculpa, você padeceu. Cuidado, não sei. Vê, tipo assim, tem um flash aqui, porque tipo assim, saiu dois segundos tipo assim, tipo assim. Daí, dois segundos depois a gente morreu. Estou escutando tum-tuns, hein? Estou escutando tum-tuns. Alguém me sugere uma música pra colocar aqui. Ah, tá. Aqui, ó, gente! Nas portas, nos buracos. Ouçam tum-tuns e não são do além. Oh, oh! São do corpo de algum... Não, é, são do corpo de alguém. Do nosso coração, entendeu? Meu Deus! São do corpo com cuidado da puta! Meu Deus! Por que você tá... Ai, caralho! Ai, eu paguei ele! Meu Deus! Oh, gente, com cuidado. Tem um portão aberto aqui. Porque a gente não pode prestexar. É verdade! Entra, tá com medo! A porta! Ali, ali, ali! Tô matando. Que porra, hein, como eu odeio ser mergulhador! Todas eu tenho ser mergulhador. Eu sou um médico. Tô matando assistências. Ah, então por que que você não... É... Colocou pra gente esse tubarão? Porque a gente tá em três. Sabe o que a gente gosta? Sabe o que a gente gosta? Só pra... Ali, ali, ali! Cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Volta aqui, Threshold! Ali! Ah, não tava zoando! Vai! Eu tava zoando! Eu tava zoando! Cuidado com os tandandandans! Ai, eu vou morrer! Ah, eu vou morrer também! Ai, eu sou f... Mano! Ah, ouro, ouro, ouro! Soca dancioso! Soca dancioso! Não vai esquivar, filho da puta! Se toca no ouro, eu te mato, caralho! Ah, eu morri. Aí, eu sou lanceiro agora. A granada. Lança! Toma! Estou com a lança do Tivari aqui, ó! Estou com a lança do Tivari. Tá ligado, mano! Estardado! Tá ligado, mano! Ai, meu Deus! Tem... Tem vários pontos aqui que não são da lente! Ai, meu Deus! Por que vem em mim? Alguém se me bate! Ah, desocinação! Peraí, eu matei! Alguém se eu matei! Ah, eu sei que tem mais que matar alguém! Ai, caralho! Sou metal! Tem, velho! Por quê? Sobreviveu uma lança! Sou metal! Como alguém sobreviveu uma lança? Isso é impossível! Ai, caralho! Isso é lógico que é um... Meu Deus! Um flash! Ah, pegaram o... Hazer Things! Har... 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 Vou trocar... Pa, 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 pa... Não, vou trocar... Tranquilo... Minhas pistolas... Mas eu vou continuar usando a minha melhor arma de todas! A lança! Que eu sou lanceiro! Eu odeio corpos! Eu vou... Vou dar uma... Eu vou dar uma... Faladinha aqui um pouco! Felipe, se eu puder falar outro negócio em português... Ai... Eu acho que... Talvez algumas pessoas não vão entender... Pô, cara nenhuma que você tá falando! Inclusive, eu vou falar... Que eu sou lanceiro! 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 É... Então... O problema é que eu não sei a tradução de Razor Fins! É... 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 É aquele bagulho que... É aquele bagulho que quando tá perto da dano, né? É... Não... É quando bate na dano... Meu Deus! Ah, cac... A dano é pro cérebro! Eu tenho uma lança, mano! Eu tenho uma lança! Não importa se eu perder o jogo, eu tenho uma lança! Ok... Então... Gira! Eu tenho uma lança! Ah, não! 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 Eu sou um guerreiro tribal! Eu tenho uma lança! Eu tenho uma lança! Eu tenho uma lança! Agora... Ele é grande! Ele é tuba! Ele é branco! Ele me comeu! Que poesia! A gente tá soando! Senhor! Meu Deus! Aqui! 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 Ah! Seus gananciosos lá do canal! É dralão! Seu dralão! Seu dralão! Eita! É! Chegou outro amiguinho aqui! Que lindo, gente! É impressionante! O cara tá fumando embaixo d'água! Ele não vai embaixo d'água! Ele tá lá em cima do barco! Ele fuma! E sai folha! Do cigal! Seu dralão! Vai! Vai! Sei lá! Parece molho! E a gente vai perder! Ô piroca! Fodora! Dá pacada! Pacada mortal! Ele morreu! Não! Ele não morreu! Ele é o Michael Jackson! Ele é o Michael Jackson! Michael Jackson! Michael Jackson! Cadê? Velha! Sério! Eu odeio ser mergulhador nesse mapa! Vitor! Vitor Rodolfo odeia vocês! Sabe? Por que você me odeia? Por que vocês me disseram? Eu odeio ser mergulhador! Eu odeio ser mergulhador! Isso é dita! Sabe por que você odeia? Eita! Cadê? Ali! Morre! 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 Eu odeio ser mergulhador! Queria ser mergulhador! Queria ser mergulhador! Queria ser mergulhador! Aita porra! Ah! Eu vou esfaquear com a minha lança! Ai! Morreu! Como é que você esfaquei numa lança? Eu te pergunto! É! Caminho é melhor! Mano! Ai que bosta! Eu queria jogar de tubarão! Isso! 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 Ah! Não adianta pedir suco nessa bosta que ajuda! Ah! É da culpa nossa! Olha minha volta carnuda! É mais rápido que... Eita! Foi o branco! Caralho! Ah! O branco eu nem vi! Tem como prender minha faca? Não sei! Ah! Vai que tem como né! Daí vai que funciona! Também agora é! Chacabum! Tudo bem! Eu vou ficar então de lanceiro que tem uma metralhadora! Pode vir um monstro! Ai! Morreu! Eu matei só um! É só o pior mergulhador que existe! Só o pior que o Felipe! Quantos que eu matei? Dois! Eu... Eu engancrei muito! Tinha que se abraçar! Ah! Vem! Ele me mordeu! A parede sofreu! Eu nem vi o que aconteceu! Ele passou por mim! Eu achei alguma coisa... Aqui! Aqui! Eu não sei o que eu tô fazendo! O fio maldito! Vem! Vem! É sério! Esses caras tem muita sorte! Velho! Tem... Cara que ele conseguiu ter o nick de Ignite, velho! Porque ele é deus, você não viu que ele tem uma coroa? Ele é um Luffy Tipo assim, quando o cara se esconde Ele não faz o que eu faço Meu deus, esse cara é mais rápido e ele fica em flash É meu deus, é meu deus, é meu deus Ah lança, 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 lança Eu acho que eu matei, não, eu só enfiei uma lança no bichão Ô Rodolfo Se ele é mais rápido que o flash, por que ele não viaja no tempo? Ah, por que ele é um tubarão Por que ele não quer, por que ele é um tubarão Ué, se ele é mais rápido que o flash, significa que era pra ele poder viajar no tempo horas Você é um tubarão que viaja no tempo? Não tá, eu não gosto do flash Cês querem jogar uma galeta no tubarão? Cês querem jogar uma galeta no tubarão? Eu quero, eu já vou ser tubarão Tá bom, então vamos conversar enquanto isso, por que seria um difícil e chato cortar Conversação, conversação, conversação Vem, é sério, esse, na moral, esse vídeo devia ser censurado Vou censurar, mais 18 por conta de um menino de 2 Não, tipo, aí o vídeo todo vai ser Eu voto a favor Vou colocar um vídeo Eu voto a favor É, sim Não, vai, agora é a missão pra mim mesmo. Toda vez que eu quiser falar uma palavra, eu vou prever o futuro e vou falar sim antes disso. Tá. Sim! Sim! Ai, meu Deus. Não sei nem se eu corto essa parte. Não, não corta não, acho que essa parte vai estar a hora. Você pode, tipo assim, sabe, colocar a tela em preto e branco, assim, até começar e tirar a música. Mas a música é incrível. Não, só pra, tipo, deixar engraçado, sei lá. Porque eu agora vou de tigre. Mas por que a tela é preto e branco? Sei lá, só pra... Ah, sei lá. Deixa a tela em preto e branco. Ah, foda-se. Ah, não preveram, doutora... doutários. Peraí, o que é palavrão? Palavra? É isso. É... O Rodolfo sabe explicar as coisas. Ele usa palavras que eu sou capaz de entender. Que não são palavras de baixo calão. Diferente de mim. Ah, não falei porra nenhuma, cara. Ah, já disse o barato mais. Agora a gente vai comer bichinhos. E um dos bichos da rodovia, a gente vai comer de um jeito. Tá, o Victor voa pela frente, você vai por trás. Ó, 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 ó. Olha a morte dele. Ele vai morrer, eu tô até brincando com o corpo dele. Aqui, ó. Tô brincando com ele, ó. Foi muito divertido brincar com você. Meu Deus, ele morreu de morte morrida? Morreu de morte morrida. Deu até pra dar uma brincada, pra perder um pouco de vida. Tem um popó, ó, ó, zito. E eu tô aqui ligando com a porta. E o Felipe não é capaz. Ah, cara. De derrotar inimigo, no detalhe. Ai, caceta. Ah, tá. Tá em lá. Filter. Boa. Operação, irmão. Moleque. Morri. É crime, nunca mais eu que esse jogo. Eu estimulei na sua morte. Que do mal, Ronaldo. Só porque a gente quer destroçar. Pronto, agora posso esperar a vida deles, saber qual vai ser o mais movido de tudo. Não é deu? Não. Nem eu. Você quer ir essa piada ou não? Nem eu. Não. Nem eu. Nem você. Nem eu. Nhe, nhe. Meu Deus. Lá, tira, 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 tira. Que tiro, cara? Porrada e bomba? Pra que tanta bomba... Eu acho que... Eu acho que teve um mergulhador ingênuo, sabe? Que se separou do grupinho. Pra quem cansa. Né? Depois eu matou ele. É pra ver o futuro. Então pra ver isso! Ué. Ué. Sim, o cara ficou na minha boca depois de todo o transformador tá pra fora. O Goku está jogando conosco. Falada. Falamos do Felipe, é conosco. Com vós. Com tu. É convosco. Meu Deus. Com vosco. Somente eu que estou com... Não, eu vou ficar quietinha, eu vou ficar quietinha, eu vou ficar quietinha. Pois é, Victor. Ah, o Victor, eu acho que tem dois ali, trouxa, que ficaram pra trás. Aqueles são noobs. Victor, um ficou pra trás, ainda tem um ali. Eu vi você matando o meu amigo esquina, quer dizer, Kanto. Kanto aquela região do Pokémon? Não, você não percebeu, o cara chama Kovar. Por que Kovar? Não, Kanto não, é Kovar. Eu não sei se eu vou lá pra falar. Eu esqueci. Não, tipo assim, eu sei a palavra que eu esqueci. Eu sei se eu sei... É, Kamehameha, exatamente. Isso aí mesmo. Viu? Eu falei que o Goku estava jogando com a gente. Ah, filha do Matisse. Olha ali a mão na Foca linda. Foca linda, que os estudos meus. Foca nos estudos. Sabe como é que você mata... Eu não sou porque eu também. Sabe como você mata um... Espera, eu não posso falar assim como é que você matava um Otávio. Mas como é que você... Sabe como é que você mata alguém? Otávio, eu já matei um Otávio. Otávio, Otávio, Otávio. Sabe como é que você mata alguém que sabe mais do que 2, mas 2 é igual a 3? Então, falando assim... Fikachu, Digi, Evolui para Pokémon, Naruto, Hadouken. Essa tem que você matar alguém, sim, mais nem menos. Por que sim? Mais. É porque é o Bacico? Não, não me matem. Porque eu mate o Naruto? Não, não me matem, não me matem. Ah, isso é o pedido por morte, Rodolfo. Fila puta. Eu sou lento o barão. Eu estava na pessoa. Eu estava... Eu estava dissolando. Ah, não. Eu pensei que você... É, você estava com o Steve. Não tinha percebido se você ficou com o Steve. Quer dizer, ficou para trás. Olha, tiozinho. Olha o tiozinho. Era eu. Como vocês estão perdendo, eu pergunto assim. Meio humilde, meio. A gente não está perdendo. Ah, não. Pera aí. A gente está perdendo. Não, esquece. Esquece, esquece. Ah, eu sou mestre das resistências. Eu estou com o papo. Ai, lag desgraçado. Ai, do amor. Eita, cadê vocês? Ah, meu Deus. Eu estava em cima de mim. Eu não vi. Deixa eu dar um novo aqui. É que eu não vi. É que eu não vi. Desculpem, amigos. Eu não vi. Ai, filha da puta. Eu não vi. Eita, cadê o bambu? Não vi. Pelo teu cu. Não, a Belsa isso complica. Mas e o bambu? Pelo teu cu. É isso aí, meu. Pelo teu cu. Pelo teu cu. É, o pior de 20. Eita, teleporte. Teleporte. Nada a ver, irmão. Alimento. Alimento. Comprar. Alimento. Comprar. Rodolfo, sua filha. PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII O filho do pessoal, agora a gente ficou muito no cú, sabe que? Por que os caras estão buscando? É, não, porque tem um NPC Fodeu Adeus da vida NPC, é bote. NPC não faz nada é verdade, na verdade não é a NPC ele faz as coisas tipo ele anda não, mas é um bote, esse bote tem aim, ele tem bazookas não, é por exemplo não tem um bote para o GTA com policiais é é então é vermos NPC é, é vamos fazer um vídeo sobre isso É claro. A gente já tá fazendo um, eu acho. Ah, é verdade, a gente tá gravando. Ai, filha da puta! Seu amigo me vingou. Ai, minha mão! O que que você tava fazendo aí com sua mãe? Mais uma dela. Não, como? Fiquei batendo uma na outra. Eita, morre! Ai, caralho, doiu! Guilenspre! Olha, eu batei uma pessoa sem... Ai, sem mal tocar nela. Eu sou muito bichão. Ai, caralho, essa porra doiu! Ai, cacete! Nossa, velho, na moral, você trouxe do eu mesmo. Ai, caralho! Fita! 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 a gente morre para sempre a gente já é sobrevivência ali na boca meu deus meu deus meu deus meu deus cadê cadê? morreu piiii quantos piiiis quantos piiiis olha ali me mataram pelo rabo qual é o Pokémon que come pelo rabo não sei sei lá não sei nem eu também não sei piiii ou o diglitz pode ser o diglitz pode ser o diglitz pode ser o diglitz ninguém sabe que tem mais do diglitz é, eu sou ninguém sabe onde o diglitz vai aparecer pode ser o diglitz pode ser o diglitz pode ser o diglitz pode ser o diglitz não, tipo assim para parar de falar é uma piroca que saiu do chão é uma piroca marrom que eu fui que o objetivo dela é sair do chão é um negão tá ela indo no teu cu isso aí mesmo isso aí mesmo é desse jeito é desse jeito ah não ele tem o verna van de fax ele tem o verna van de fax ele tem o verna van de fax eu quero brincar hum ele fica sendo ganancio nossa ele morreu ah, era um mpc ei, matei 21 eu ganhei a vida não, é tipo assim eu fui o mestre dessas assistências eu tive 11 assistências então, então esse é o fim do vídeo tchau tchau isso mesmo tchau tchau adeus tchau